O prefeito Rini Pereira assinou a ordem de serviço para obras de duplicação da Avenida José Maria de Brito. O local que vai receber o benefício fica entre a Rua Paraná e o Passo da Pátria. O valor estimado é de R$ 17,9 milhões. A assinatura aconteceu no local do início das obras e teve a presença de secretários, vereadores, o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Ridilson Zanatta e populares. Pelo projeto do PAC-2, a avenida com duplicação receberá obras de melhorias, como galerias pluviais, paisagismo, sinalização horizontal e vertical, calçadas, ciclovia e pontos de ônibus. Além da duplicação, o projeto prevê também pavimentação de ruas e avenidas em outras regiões da cidade. Cerca de R$ 90 milhões ainda serão investidos nesse setor, destacou o prefeito Rini Pereira. R$ 90 milhões que estão sendo geridos pela Caixa Econômica. Nós temos mais de R$ 10 milhões de ciclovias que serão geridos pela Agência de Fomento do Paraná e mais alguns recursos da SEDU também que estão sendo geridos pela Agência de Fomento. São mais de R$ 120 milhões em obras estruturantes na cidade de Foz do Iguaçu. O superintendente da Caixa Econômica Federal falou do repasse dos valores e as condições para o município sanar a dívida. Hoje, na realidade, a gente está assinando uma ordem de serviço de início de obra, já aqui para a Avenida José Maria de Brito. Esse trecho são R$ 17 milhões e R$ 900 mil e hoje à tarde já teremos a reunião com a construtora, com a empreiteira que vai tocar a obra adiante. Então aqui já estamos um passo à frente, já foi assinado o convênio e já é início de obra. A obra vai trazer avanços para a região, pois liga dois pontos importantes da cidade. Significa agilidade e desenvolvimento, segundo o presidente da Câmara, vereador Zé Carlos. Com certeza está começando a acontecer os investimentos aqui no nosso município e a gente tem que, em primeiro lugar, agradecer à Câmara de Vereador, porque essas conquistas só foram viabilizadas graças à aprovação, sem nenhum tipo de dificuldade dentro do Legislativo, só foi aprovado, que deu condições para que o nosso prefeito, o Reni, fizesse convênio com a Caixa Econômica para a duplicação dessa importante avenida de acesso à cidade. E parabenizar o prefeito porque essa é uma primeira de uma série de avenidas de Foz do Iguaçu que está sendo um projeto já assinado, sendo viável, já temos daqui a uns dias a paralela BR-277, bem como a Felipe Vanchi, a Avenida Andradina. Então a gente espera que essas obras aconteçam da forma que está sendo articulada, que é isso que a população precisa, porque a população precisa de resultado, de ação e a administração está dando demonstração que está enganjada nessas reivindicações do povo de Foz do Iguaçu, que são reivindicações antigas, há décadas que a população está aguardando e agora realmente está começando a acontecer. Antecipar a entrega é a meta segundo o secretário de obras. Daí na sequência a gente já vai chamar a empresa para começar a fazer a mobilização e o início dos trabalhos. Então tem um prazo efetivo de 300 dias de contrato, mas a gente tem que antecipar ela, trabalhando em torno de uns seis meses para a conclusão da obra. Então ela é uma obra, tem uma parte de recap de asfalto e o restante é a complementação da avenida, a duplicação dela.